Uma tartaruga gigante surpreendeu os biólogos ao escolher a praia de Paradisova. Ela era esperada a mais de 1.300 quilômetros dali, no litoral norte do Espírito Santo. Olhando assim, é até difícil acreditar, mas é sim uma tartaruga gigante. É a maior espécie do mundo e também a mais ameaçada. É um animal muito curioso, muito diferente. Também conhecida como tartaruga de couro, por causa da carapaça fina, ela nunca tinha nadado por essas bandas. Quando os biólogos começaram a registrar os nascimentos... Marinha preta. A gente vai filmar esse momento histórico. Justamente. Vai agora. Ele é lento, ele é lento. Cuidado. Vai devagar, por favor, Felipe. Meu Deus do céu. Minha nossa senhora! Oh my God! Uou! Uou! Olha, olha, olha esse momento histórico. Meu Deus do céu. Como a natureza é bela. Meu Deus do céu. Onde é que vai ter água para os bichinhos? E? Nascer. Tem um bocadinho aí, né? Ainda por aí, agora. Ainda de quatro anos. Agora ele volta ao seu oceano. O céu do céu. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite até amanhã.